Olá! Eu sou o William Neto. Seja bem-vindo para mais um... Respostas de Prova. O quadro onde a gente vê respostas de prova, ou memes relacionados a respostas de prova, que são engraçados, diferentes, criativos. E vamos ver como o professor reage a isso. Então tá preparado? Já se inscreve e deixa seu like. Você esquece de deixar o like. O like é importante, hein. Você clica nesse like que tão me estressando e já tá ficando suado aqui que você não se inscreve. Vambora! Clique em inscreva-se aí embaixo pra eu fazer mais respostas de prova. Se você não se inscreveu, eu não faço mais respostas de prova aqui, que eu sei que é um quadro que você adora. Ih, voou o pincel. Vamo começar, vambora, vamo lá. Você sabe ganhar ou perder? Como você lida com essa situação? Quando ganha? Eu jogo na cara dos outros que eu ganhei e saio de certo. Eu já fui um pouco assim. Eu confesso que eu já fui assim. Você tem que saber ganhar, tá? Além de saber perder, porque a pessoa fala assim, tem que saber perder pra ter humildade e aceitar a vitória do outro. Eu concordo, mas tu tem que saber ganhar também, parceiro. Porque quando ganha é que testa a tua humildade. De você não ir lá apontar o dedo na cara do amigo e ficar zombando da cara dele. Ficar falando que você é superior, que seu time é superior, que o outro é... Entendeu? É quando ganha que testa. Então faça o favor de saber se comportar quando ganha. Não que nem esse rapaz que fez essa prova aqui. O professor, mais uma vez, dando uma aula de falta de paciência, bota só um ponto de interrogação como resposta. Eu até entendo, eu quero ter que analisar também 48 mil provas. Ele chega numa resposta dessa, ele não tá nem com o saco, só bota um ponto de interrogação. Eu queria saber se ele ganhou o ponto ou não. É sério, porque assim, não tem a resposta certa. Ele perguntou, o que que você faz quando ganha? E o moleque respondeu. Tá errado? O moleque é babaca? É um pouquinho. Mas isso não significa que ele esteja errado? Ele respondeu. Eu nunca sei quando a pessoa ganha ponto ou não, eu fico preocupado com isso, tá? Coloquei nas orientações da prova que não aceitaria nenhuma questão sem justificativa. Então foi o professor. Ah, eu já lidei muito isso na escola. O professor, ele não tava satisfeito da resposta, entendeu? Não era tipo, dê a resposta certa. Não, ele queria que eu justificasse a resposta certa. Quando é de humanas é legal, mas quando é de exatas eu ficava maluco, entendeu? Como é que eu vou justificar se eu só vi a resposta na prova do meu amigo? Qual justificativa que eu vou dar? Eu não tenho o que falar! Eu vou falar, é B. Por quê? Porque tá naquela ali, ó, B. Eu não sabia o que escrever quando ele falava, ele me ferrava. Aí, o moleque que respondeu a prova do professor botou o seguinte. Eu acho que é a B, porque meu interior diz. Era basicamente o que eu fazia. Você pediu pra justificar. Você não disse que a justificativa tem que estar relacionada à questão. Eu posso falar porque Deus me disse, meu cachorro me falou telepaticamente. O professor respondeu, seu interior está errado, desculpa. Ah, ele errou a... É, aí não tem o que fazer. Não era B. Aí não tem como, não tem justificativa que se sustente se não era a B. Complicado. Essa aqui foi um professor que botou na prova, que eu achei bem criativo, olha só. Final da prova. Para que haja paz e equilíbrio no curso, metade deve reprovar. Thanos. Demonstra a Thanos que você é digno. Se concentra e obtenha uma boa nota. Eu achei estranho, não seria demonstre a Thanos que você é digno, se concentra e obtenha uma boa nota? Não tá errado, ou pelo menos estranho, demonstra a Thanos? Deve ser prova de matemática. É boa. Porque senão seria um pouco hipócrita, né? Verdade. Prova de inglês, isso aqui aconteceu. Kkkkkkkk. E eu, que na prova de inglês, escrevi que não sabia a questão e ainda ganhei certo. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá. Escaneie o texto e transcreva a sentença condicional. A resposta, I don't speak English, teacher. Acertou. Não, não tá escrito certo, porque ele botou em clichê. Não sei se é um e. É um e, ele pode dizer que é uma perninha solta, ele pode falar o h tava estranho naquele dia, o h tava com a perna extra. Mas de resto ele até que escreveu certo, é don't speak English, teacher. Ah, maneiro, ganhou o ponto, caraca, mano, o moleque tirou 1 na prova. Pelo menos não zerou. E esse professor que decidiu dar as notas da prova usando fotos da Gretchen. É sério. 9,1 a Gretchen Felizona, no 5,8 ela tá lá, ó, um pouco deprimida. No 7,4 ela tá um pouco séria. Eu achei sensacional, desculpa, eu achei incrível. Eu ia querer tirar nota baixa só pra ver qual seria o meme. Eu ia sair catando as provas dos outros. Mentira, eu ia tirar nota baixa nenhuma aí, tô só brincando. Essa aqui, pra mim, foi uma das favoritas até hoje na história do Respostas de Prova. Complete com ou. Ou, 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 ou. Ou, ou... Olha... Não, pô. Essa pessoa, ela é muito burra. Tipo, muito burra. Ou ela realmente vive pra comédia. Entendeu? Ela viu a oportunidade. E falou, ah, eu vou aproveitar. Eu tenho que aparecer num vídeo do Felipe Neto. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Ai, uch. Felipe, ele só errou porque ele não colocou os símbolos. Sim, era só colocar maior ou menor. Não, mas a gente ia colocar os dois e o ou no meio. Ah, entendi. Podia ser maior ou menor. Entendi, é verdade. Ia tá certo também. A pessoa não tem essa... Eu sou meio... Eu fico um pouco irritado, às vezes, quando pegam criança e falam, Ícone feminista ou ícone de esquerda. Isso me incomoda, porque normalmente é fanfic. Mas esse aqui dá pra ver que não foi. E eu achei sensacional, olha só. Isso é a prova de história do meu irmão de 9 anos, ícone feminista. É correto afirmar que na maioria das famílias de antigamente, as mulheres eram responsáveis pela casa? Justifique sua resposta. Por mim isso era uma injustiça, porque os homens não ajudavam nada, só sabiam mandar nas mulheres. Injusto! Eu adorei que o moleque nem respondeu. É, porque a pergunta é, é correto afirmar que isso acontecia? Ele saiu levantando piquete, rapaz. Absurdo! Ele nem botou, tipo, sim, infelizmente, na década de 50 havia... Não, ele já saiu gritando. Esse moleque é muito maravilhoso, cara. Queria dar um abraço nessa criança. Aí, ó, tem 9 anos, deve ser meu fã. Então, manda um beijo aí pra ele, ô BetaXS. Fala que ele é muito legal, tá? Pra ele continuar nessa pegada aí, que tá certa. Em branco é o... Ele falou um palavrão, não posso repetir. Então, em branco nada. Bagulho mesmo é botar o Dino Confuso na prova. Que Dino Confuso? Questão 4. Dino Confuso. Ok. Ele desenhou um dinossauro. Que tá confuso. Por que que ele não ganhou nem 0,1, cara? Ele teve o trabalho de desenhar um prof... um dinossauro pra você, professor. Pensa bem, cara. Para de eliminar os pontos assim, com tanta veemência. Na anterior, ele acertou, olha lá. Ele não é burro. Olha ali, anterior. Que que per... era de quê? 2,62 é a média de acidentes que cada motociclista sofre por ano. Que isso? Quanto acidente, mano? Isso era prova de quê? Autoescola. Autoescola, deve ser. Pra ele ter feito o Dino. O Dino Confuso. Questão subjetiva. Como a Constituição Federal de 1891 pode ser classificada? Vale um ponto. A Constituição Federal de 1891 tinha poder moderador e era república. tinha como ministro Gilmar Mendes com limites metajurídicos. O quê? É um pouco errado. Um pouco errado. O que? O que? Tem moleque inteligente que respondeu isso aí. Cara, o que que são limites metajurídicos? Uau! Se antes eu estudava um dia antes da prova. Período passado eu estudava indo pra prova. Esse período inovei, aprendendo a matéria enquanto leio as questões da prova. Faculdade. Meu Deus do céu. Eu não posso contar meu passado aqui, eu não posso. Eu não posso contar minhas histórias. Porque senão os pais vão ficar muito chateados comigo. É, mas eu diria que esse moleque é um gênio. Se eu visse esse moleque aprendendo a responder a prova na própria prova. Eu ia falar, você já me superou, entendeu? Você já tá acima de mim. Você tá de parabéns. Essa aqui foi muito boa. Aquela... Sabe aquelas provas que manda desenhar uma reta pra ligar os pontos? Então, esse moleque aqui, ele foi genial. Ele não sabia ligar. Olha o que que ele fez. E aí, professor? E aí, professor? Tu vai me dar um ponto ou não vai? Tu vai desembolar meus finhos? Ué, é. É, eu tô há dois minutos falando da questão e ninguém liga agora que ele fez... Ele embolou os fios e falou, tá tudo certo agora. É que eu lá perto de casa. Lá sim, embolado. Lá perto da tua casa, o quê? Os fios. Ah, os fios perto da tua casa são assim, embolados, cara. É, aliás, eu quero mandar um beijo pra todo mundo de Vila Kennedy. Eu fiquei... eu vi uma página de Facebook lá da... acho que é voz de Vila Kennedy. Pessoal chateado comigo porque eu faço piada. Pô, isso é brincadeira. Eu faço piada com todos os bairros desse lugar. Eu faço piada com o lugar onde eu nasci mais do que qualquer outro. Eu nasci no Engenho Novo, querido. Do lado do buraco do padre. Foi lá que eu cresci até meus 20 anos. O meu ponto de referência era esse. Entra no buraco do padre. Então eu tenho direito, tá? De fazer piada com lugares. Poxa. E por último. Coloquei desisto na prova. E o professor respondeu que também. Peraí. Não é mentira, olha aqui. Se o número total de elétrons no íon... não vou ler isso aqui. É igual a 50, então o número atômico de M é... desisto. Também. Zero. Zero. O professor nem se deu o trabalho de escrever também. Ele botou só TB. Você tem direito a duas letras e dê-se por satisfeita. É, meio complicado. Então é isso, gente. Essas foram as respostas de prova. Se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver outro vídeo! Vai lá, vai fazer maratona. Vambora! Um vídeo atrás do outro, que eu duvido você assistir cinco vídeos hoje. Cinco vídeos. Esse é teu desafio. Tua meta de hoje é assistir cinco vídeos seguidos. Quero ver se tu tem o que precisa. Um beijo. Tchau!